Labrador Os primeiros labradores eram geralmente cães da água que vieram dos Terra Nova, não dos labradores. Essa raça não apenas não deu origem ao labrador, como também não foi chamada de labrador-retrever no começo. Os Terra Nova do começo de 1800 tinham diferentes tamanhos, sendo o menor deles, Lesser, ou Cão de Saint-Jean, a primeira encarnação do labrador. Esses cães, pretos, de tamanho médio e pelo curto, não apenas buscavam caças, mas também peixes, puxando pequenos barcos de pesca nas águas geladas e ajudando os pescadores em todas as tarefas em que precisasse nadar. A raça acabou desaparecendo, em grande parte por causa dos pesados impostos sobre cães. Porém, um grupo de labradores foi levado à Inglaterra no começo de 1800, e foi a partir desses cães, cruzados com outros retrievers, que a raça continuou. Foi também na Inglaterra que a raça ganhou reputação com o extraordinário buscador de caças de montanha. No começo, os criadores davam preferência aos lábios pretos, e sacrificavam-os de cores amarela ou chocolate. No começo de 1900, as outras cores começaram a ser aceitas, embora não tanto quanto a cor preta. A raça foi reconhecida pelo English Kennell Club em 1903, e pelo Acacia em 1917. Sua popularidade cresceu sem parar. Ele se tornou a raça mais popular da América em 1991 e continua sendo até hoje. Cores, cientificamente não foi comprovado que os desvios de comportamento sejam mais comuns a uma cor do que a outra. Mas, é visto que a maioria dos problemas ocorre em labradores amarelos e chocolates, ambas as cores são recessivas, sendo que a cor chocolate é ainda mais recessiva que a cor amarela. Nota-se que os labradores amarelos são mais agitados, mais ansiosos e têm mais problemas temperamentais que as outras cores. Isso pode ser explicado pelo fato de que o labrador amarelo ficou muito popular, muita gente cruza sem ter conhecimento sobre a raça, principalmente sem reparar o temperamento do cão. Cruza só porque acha bonito, e aí não percebe que está cruzando um cão muito agitado, agressivo ou medroso. Por isso cruza só deve ser feita por canis experientes. Por isso vemos tantos labradores amarelos problemáticos, lembram do filme Marley e Eu. Não recomenda-se cruzar um labrador amarelo com um labrador chocolate, ou então dois labradores chocolate por três gerações sucessivas, ou seja, os pais são chocolate, os avós são chocolate e os bisavós são chocolate. Nem cruzar dois amarelos por mais de quatro gerações, sem que esses cães cruzem com labradores pretos. Essas cruzas acabam gerando um problema de despigmentação nas mucosas e olhos. Um labrador amarelo com focinho e olhos claros não está dentro do padrão e não deveria nunca cruzar. Essa despigmentação pode causar inclusive câncer de pele, pois eles não têm melanina para proteger tais regiões, como o focinho, por exemplo. Temperamento do cão, poucas raças merecem tanto seu sucesso como o labrador retrever. Devontado, obediente e amável, o lab se dá bem com crianças, outros cães e animais de estimação. Ele pode ser um tranquilo cão dentro de casa, um brincalhão no quintal e um intenso cão do campo, tudo no mesmo dia. Ele tem muita vontade de agradar, adora aprender e se supera em obediência. É uma raça forte, que gosta de nadar e buscar coisas. Ele precisa de desafios diários para se manter ocupado. Um labrador entediado pode se meter em encrencas, como destruir tudo o que estiver na sua frente. Como cuidar do labrador? Labradores são cães ativos e sociáveis. Ele precisa de exercícios diários, de preferência nadando e buscando. Labradores adoram água. Donos de um labrador que tenha piscina devem manter uma área separada só para ele, ou se preparar para dividir a piscina com o cachorro. Seu pelo é impermeável, não molha facilmente e precisa ser escovado para remover pelos mortos. Labradores são mais felizes vivendo dentro de casa com sua família, não é o tipo de cachorro para ficar somente no quintal. Labradores suportam muito bem temperaturas altas e baixas e não costumam ter problemas com calor ou frio. Eles são muito dóceis e ficam magoados e tristes quando brigam com eles ou quando gritam. Um treinamento calmo e assertivo fará do seu labrador um cão feliz e equilibrado. Labrador tem tendência a engordar, então para evitar a obesidade, sempre controle suas porções de comida. Ofereça a quantidade de ração recomendada na embalagem e jamais deixe comida à vontade, pois são muito comilões. Se você não tem tempo de passear, não pense em ter um labrador. Eles precisam de muito exercício e 20 minutos de caminhada não são suficientes para suprir isso. Saúde do labrador, principais preocupações. Displasia de quadril, torção gástrica, namismo com displasia retinal, distrofia muscular, displasia do cotovelo ou preocupações menores. Catarata, OCD, catrofia progressiva da retina, dermatite hipotraumática vistos ocasionalmente. Diabetes, entrópio, distiquias e exames sugeridos. Quadril, cotovelos, olhos expectativa de vida. 10 a 12 anos.